Fala meus amigos, Elias Santos do canal Força Natural, nativo mostrando a cidade como ela é aqui em Maceió, tá certo? Hoje vai ter dois vídeos aí, porque esse vídeo é importante a gente colocar porque tá chovendo em Maceió E eu disse que iria ficar atento aí, qualquer movimentação a gente colocaria novidade aqui pra vocês, tá certo? Cidade tá muito chuvosa hoje, chuva desde cedo, já começou com o vídeo de hoje que eu coloquei aí pra vocês É uma tempestade se formando muito grande aqui na região da parte alta da cidade, na direção aqui de Rio Lago, Messias Nessa região é pra o lado de cá e a chuva realmente se confirmou desde cedo que não para, tá? São 11 horas, 12 horas e 20 minutos, a gente tá aqui quase em frente ao hospital metropolitano Dá pra você ver um pedacinho dele ali à direita no cantinho do vídeo É o hospital metropolitano E nós estamos indo aí em direção a Fernão Velho, tá? Eu fazia tempo que eu não entrava ali em Fernão Velho E eu vou... Eu vou descer mais uma vez pra vocês Uma ambulância aí passando, a gente puxou um pouquinho pra abrir aqui pra ela passar E vamos descer ali em Fernão Velho A gente sabe que quando chove ali tem problema de deslizamento de barreira às vezes na ladeira, né? Mas espero que não esteja com problema lá, que eu vou descer Vou precisar descer lá pra resolver umas coisas lá embaixo, tá certo? E eu vou levar você comigo, aproveitando e mostrando a vocês aí como é que tá o dia de hoje aqui na cidade O trânsito, como vocês estão vendo aí, ó Tá desse jeito aí, ó Em todo canto Hoje não tá fácil andar na cidade Então vamos lá, vamos ver o que é que tem pela frente aí Se tem alagamento, se tem poça d'água A gente tá aqui na Avenida Menino Marcelo, BR-316 Já pertinho de encontrar ali com o viaduto da PRF O viaduto que fica aqui no entroncamento de Maceió, né? Aqui você vai em direção a Satuba Você sai da cidade, né? De Maceió Em direção a Satuba, Pilar, Atalaia E do outro lado você sai em direção ao aeroporto, Rio Lago, Messias, União, Joaquim Gomes E por aí vai, tá? E do lado de cá você também pode, que é esse lado aqui onde eu estou Você pode também sair da cidade de Maceió pegando a L-105 Parece que é a L-105 Que é aquela L que liga lá no Benito Bentes Para a região de São, como é, São Luís do Quintudo Tá certo? Também sai por aqui Então nós estamos aqui em um ponto de entroncamento da cidade Onde você pode pegar vários sentidos aí Para vários lugares fora da capital de Maceió, tá certo? Vamos virar aqui, vamos fazer o contorno Descer em direção ao centro E ali na bomba do Gonzaga A gente vai entrar para ir para Fernão Velho Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou realmente, deixe um comentário Porque eu só fico feliz E saber que eu estou fazendo algo que vocês gostam Porque esse canal não é para todo mundo, tá pessoal? Esse conteúdo não é para todo mundo Esse conteúdo é para vocês que estão aqui diariamente com a gente Que gostam e esses novos que estão chegando Que também gostam do conteúdo Gostam de viajar, de passear pelas ruas de Maceió Tá longe da cidade Tem família aqui Olha a coisa mais linda que eu vi hoje O rapaz está em Goiás Eu não lembro o nome dele, quero mandar um abraço Ele sabe quem eu estou falando E eu passei em frente ao apartamento onde a mãe dele mora O Artemisia Ele dizia, mas pai, minha mãe mora aí Muitas lembranças, etc e tal O outro eu passei lá Mora em Maceió Mas morava antes no Feitosa E está morando no Benito Bentes Cinco anos parece, dez anos Um abraço também para ele aí Eu não tive tempo de anotar nome de pessoas Porque a minha vida está nessa correria Mas eu vou anotar o nome de todo mundo Tem gente que mandou recado aí para a galera da panificação Parece que é o... como é o nome dele rapaz Ele sempre está falando comigo Manuel Ele sempre está falando comigo Ele pediu para eu mandar um abraço para o pessoal da panificação Lá no Feitosa Agora eu não lembro o nome da panificação É que são os amigos dele De infância Que ele deixou aqui Ele mora hoje em São Paulo Parece que é em Barretos E assim É uma galera muito grande Que está aqui no nosso canal E eu faço a maior questão de estar conversando com todos vocês Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp 9991082 na frente, tá? 82999101809 Esse telefone aí você fala comigo diretamente pelo WhatsApp Lembrando que nem toda hora eu respondo Porque, né? Eu só respondo, eu tiro o tempo lá para responder para os meus inscritos aí Porque eu tenho as atividades, tá? Nem toda hora a gente pode estar falando e respondendo Mas tenha um calma que eu respondo todo mundo Eu não deixo ninguém no vago, tá bom? Também quem quiser apoiar o nosso projeto, né? Para fazer a gente andar e ir mais longe Chama lá no WhatsApp Que a gente passa o número do Pix aí E você pode estar ajudando a gente também Fazendo aquele Pix aí E ajudando o canal a ir mais longe Quem quiser ajudar diretamente pelo YouTube Tem o Seja Membro Que você pode fazer uma assinatura aí E contribuir mensalmente com o canal, né? Pelo próprio YouTube Ou então Aquela 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 ação que você pode fazer O Valeu Né? Que é você mandar uma contribuição para o canal instantaneamente É o Valeu Tem aí também o botão do Valeu, tá certo? Então tem várias opções para você apoiar o nosso projeto, tá bom? Então nós estamos passando aqui em frente A Caixa Econômica Federal de Alagoas Do Tabuleiro Da região do Tabuleiro Vamos entrar aqui, ó Em frente à Bomba do Gonzaga Tá? Isso Você vai descer Aqui Deixa eu ver Onde é que tem um ponto Tem um ponto lá na frente Só tem um ponto lá na frente Você vai descer lá E vai desligar aqui, ó Na entrada aqui Entendeu? Estou passando aqui algumas orientações Ana Malta vai trabalhar agora lá embaixo Boa tarde, gente O colégio lá embaixo No Infernão Velho E aí o meu compromisso ainda aumenta mais ainda Nos dias que tiver livre Eu tenho que levar a Ana Malta no trabalho E buscar Mas é assim mesmo, né? Enquanto a gente Resolve a vida da gente aí Essa correria Graças a Deus Ela tá 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 trabalhando, né? Eu também tô Então isso é o que Que importa Estamos com saúde E fazendo O que a gente mais gosta aqui Que É tá sempre com vocês Alguém mandou Um abração pra você, Ana Malta Lá no No canal Não lembro o nome Outro, gente Um grande abraço pra você Especial A pessoa que mandou um abraço pra mim É Quem fala muito em você É a Dona Terezinha É a Thelma Eita, Dona Terezinha Muito obrigada pelo carinho E a Thelma também Vamos lá Vamos Entrar aqui no Na bomba do Gonzaga Tá, pessoal? Esse primeiro semáforo Depois que você entra Aqui É A famosa bomba do Gonzaga Que é essa aqui Essa bomba Só tem duas bombas Parece hoje Que fica a farmácia permanente Dentro da bomba do Gonzaga O ponto é aqui Ali na frente Eu acho que é aquele ônibus Que vai lá na frente É o que passa lá É o ônibus da São Francisco Que passa lá Agora tem que pegar um Que vai até o ABC, né? Que não é só o Fernão Velho Tem que ir até o ABC Então, pessoal Nós estamos aqui Entrando Pela via da bomba do Gonzaga Vamos até lá na frente Fazer a conexão Com a ladeira Do De Fernão Velho E Vamos lá Chegar no No bairro Fernão Velho Um bairro bem Bem É Diferente De Maceió Parece um interiorzinho Bem agradável Eu gosto muito Acho muito legal ali O Bairro de Fernão Velho Vocês vão ter a oportunidade De ver Eu até falei Esse dia no vídeo Aí Parece que eu tava Profetizando Eu disse Gente Por esses dias Eu vou descer Que eu quero mostrar a vocês Que o Fernão Velho Tá tudo bonitinho Arrumado E tal Falei alguma coisa Desse tipo aí Que tá asfaltado E aí Pra nossa Pra nossa surpresa Na Malta Muda de escola Não é? E Saiu da escola Lá do Do Estáquio E vai pra uma escola Em Fernão Velho É assim mesmo Vamos embora O importante É estar trabalhando Né Na Malta Com certeza E na área Que ela gosta Que é a área Da pedagogia Então Viva Vamos lá pessoal É Aqui Aí na frente A direita Nesse semáforo aí A direita É a saída Do Clima Bom Uma das saídas Do Clima Bom Do Clima Do Clima Bom E do Osban Alguém até pediu Pra eu passar No Osban Loureiro Agora Vai ficar mais fácil Eu vindo pra cá Buscando a Malta Vou estar fazendo Essa rota sempre Indo levar E tal Vocês vão ter vídeo Bastante vídeos aí Pra Pra ver Dessa região Quando eu puder Vou trazer vocês Por cá Eu sei que tem muita gente Que tá morando Fora Em São Paulo Em Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Que são daqui Da região Do 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 Clima Bom Né Do Santo Dumont Do Tabuleiro Né A galera Fala de vez em quando Agradece Um vídeo só Que eu tenho Parece que é só um vídeo Que eu tenho Do Clima Bom Passando pelo Clima Bom E esse vídeo É bem assistido aí Porque a galera Procura lá Né Bairro do Clima Bom E acho E aí eles gostam Porque eles estão morando Fora Sentindo muita saudade Da cidade Né Não é fácil não A gente muitas vezes Fica com um sonho Né De conseguir Tá vendo ele Entra por lá Não Eu acho que não foi esse não Foi isso Não foi nada Não foi nada É porque tem um terminal Ali também Esse aí deve ser Osmã Isso aí Mas tem um ônibus Eu acho que entra ali E sai aí Pra poder ir pra lá Pode ser até esse mesmo Mas eu acho que aquele Não foi não Não dá tempo não Que ele ia parar Entendeu É porque também não tem Que o trânsito Tá aqui pra lá É O bom daqui é isso Né A gente não vai pegar O trânsito Que pega aqui pra descer Por exemplo É longe Mas a gente não vai pegar O trânsito Que eu pego pra ir Lá pra Unimed E lá Lá pra o O trabalho Entendeu Então Mas assim Graças a Deus Que é por aqui É a tarde Né Menina E é a tarde Porque Quando eu estiver voltando Quando eu estiver voltando A gente pode sair Pelo climão bom ali Não pega nem O trânsito Do tabuleiro ali Na saída ali Do tabuleiro É ruim Essa semana Eu coloquei um vídeo Daqui Que é colina Do eucalipto Tá pessoal Quem assistiu aí Aqui ó Na esquerda aqui Foi onde eu entrei Na colina Onde vai entrando Ônibus ali Provavelmente Esse ônibus É da colina Olha lá O ônibus tá entrando Lá pra aquele terminal Que eu mostrei a você Que é um terminal Que é dentro Do outro conjunto Colina e eucalipto Tá certo Então Esse bairro aí Eu mostrei pra vocês Esses dias Tem muita coisa boa Por aqui por cima Essa área Tá crescendo muito Aqui é o Jardim De La Reina Aqui à direita É um condomínio fechado Muito bom Tá Classe média alta Aí Muito bom E é isso E aqui Já estamos chegando Na ladeira Que liga O Fernão Velho Tá certo A ladeira Que liga O Fernão Velho A gente vai descer Aqui na frente Vamos virar A direita E descer Vocês vão ver Aí Aqui ó Vamos virar A direita Aqui Devagarzinho Porque é uma curva Entre 60 graus A lagoa lá embaixo Não sei se vocês viram Aí na Já começa A ficar bonito Aqui ó É um bairro Diferente Tem que tomar Só certo Cuidado Porque Quando chove Aqui De vez em quando Dá um desmoronamento Na barreira Olha a barreira Essa daí Já foi da chuva Anterior Que caiu E a gente Quando passa Aqui tem que Tomar Cuidado Se tiver Descendo Muita água É melhor Evitar Vem por aqui Tem outra Saída Lá pro Rio Novo Aí é melhor Evitar Tá aí a lagoa Ao fundo Lagoa Mundaú Tá cheia Tá cheia D'água Aí né Muita água Descendo Essa hora Água da chuva Aí a lagoa Começa a encher Não tá chovendo Só em Maceió Tá pessoal Tá chovendo Na região Da zona Da mata Também Ó O fal Rio Novo Pronto Esse é um 57 Aí O fal O fal Ainda passa Na ufal Nasce lá na ufal Na ufal não Vai descer Vai descer No lugar No atacadão Desce no atacadão E pega o outro Pronto Fechou É o 57 Anota aí o número Não era 57 É Olha o número aí 57 Esse é o seu ônibus Você vai esperar ele entrando Agora tem que ver por onde ele volta Porque nem todo dia né pessoal A barreira aí ó Tá coberta aí Porque já andou Caindo Provavelmente não foi agora né Deve ter sido Outros dias aí Aqui é o terminal O terminal do ônibus Aqui ó Aí ó Na direita Tá certo Eu vou entrar aqui Vou entrar aqui Aqui é o terminal do Fernão Velho É aqui que eu vou pegar lá Não Não Você vai pegar lá Na escola mesmo Mas que coisa bonitinha As alvarinhas ali As bolas Foi do Natal Acho Galera Deixou tudo arrumadinho No Natal Pessoal Nós estamos aqui Em Fernão Velho Chegamos aqui O nosso destino Quando eu tinha acertado Com vocês Eu iria estar fazendo Essa rota E vocês estão vendo aqui né Que tá tudo asfaltado Ontem era uma buraqueira Danada Já deram o grau aqui Tá tudo muito bom Olha que maravilha Aqui pessoal É um bairro que foi Digamos assim Instituído aqui Pelo pessoal que trabalhava Na rede ferroviária Eles ganharam Eu não sei se ganharam né Eu sei que eles tinham A maioria era tudo morador Dos moradores aqui Uma boa parte Quando começou o bairro Era dos funcionários Da rede ferroviária federal Que é A companhia de trem da época né Chamava-se Rede Ferroviária Federal Tá Aqui tem uma feirinha Deles aqui Olha A matazinha ali atrás Ali ó Tá cachimbando a mata ali ó Sabe o que é cachimbar? É quando tá saindo Aquele vapor d'água ali O pessoal no interior Chama cachimbar Cachimbando Ou seja Fumando né Jogando fumaça Mas a gente sabe Que ali são vapores d'água ali ó Provocado Pelo choque Provavelmente Um choque térmico De calor Que tava fazendo calor Na terra né E aí cai a água E dá aquela vaporização aí Cria aquele clima ali De névo ali É Na Na mata né Isso é uma mata fechada Esse terreno parece Não sei Não digo de certeza Parece que é pertencente Aquela antiga fábrica Carme Que é a antiga fábrica De tecido Que era instalada aqui Bem famosa No mundo inteiro Na época dela né Era uma fábrica gigantesca aqui E era instalada aqui Dentro de Fernão Velho Pra facilitar o escoamento Do produto Que já pegava aí No trem Já levava né Tecido Já trazia o algodão Então tudo facilitava Com Com a instalação da fábrica Aqui nessa região De Maceió Em Fernão Velho Tá certo Então tá aqui Aqui é Beirão da Autrilho Nessa direção A gente já vai pra Rio Novo Tá certo É uma região Que é outro bairro De Maceió Pouco conhecido Pouco visitado Nem todo mundo Anda por aqui É o bairro De Rio Novo Mas como disse O meu amigo Pedro Game Disse que eu ando mais Do que a Mãe Notícia O Pedro Game Disse ontem Elias Minha mãe Ela diz assim Que você Você anda mais Do que a Mãe Notícia E é de fato A Mãe Notícia Roda muito né Quando as coisas Você fala de coisa boa Pra você chegar A ter sucesso Demora Agora se fosse coisa ruim Esse canal mesmo Se esse canal fosse De coisa ruim Já tinha pipocado Há muito tempo Quando a gente Coloca coisa assim Meia Que chama muita atenção No instante É muita visualização É muita gente Que aparece Nova Mas quando a gente Mostra aqui Só vem as pessoas Que tem interesse Em conhecer essa Belezura Da nossa cidade De Maceió Então tá aí Vocês estão comigo Né Um vídeo incrível Aí É De lado Tabuleiro Ali da região É Da Cidade universitária Até O Rio Novo Né Vou Paralelo Rio Novo não O ABC Que aqui é Chamado ABC Fernão Velho É onde a gente Passou ali Aqui é Fernão Velho Mas é uma localidade Chamada ABC Aqui pessoal Do lado esquerdo Aqui é a lagoa Tá Aqui do lado esquerdo É a lagoa Cruzar o trilho É uma ruazinha De interior Não é não É legal Eu gosto Eu gosto muito Daqui da Do clima aqui Porque parece o interior Um lugar bem agradável De morar As pessoas daqui Gostam muito Desse Desse bairro Quem mora aqui Não troca por nada Pessoal Quero agradecer imensamente A vocês Obrigado Pela Pela sua companhia Aqui no nosso Nosso passeio Mais um passeio E eu só tenho Agradecer a vocês Muito obrigado Fiquem todos Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do nosso canal Força Natural Tá certo Esteja sempre com a gente Participando aqui Dos nossos vídeos E comentando Deixando Deixando like Divulgando Para os seus amigos Tá certo Então faça tudo isso Pela gente E pelo canal Tá certo Valeu Obrigado Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do canal Força Natural Tchau gente Tchau